E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vim trazer pra vocês as últimas informações que temos sobre o novo possível evento da Hello Kitty Mas não, já deixa aqui o like e se inscreve no canal que é muito importante, porque sempre tem vazamento, item gratuito Eu sempre tô gravando, se você for inscrito, sempre você vai estar recebendo os vídeos, tá bom? Então bora lá pro vídeo sem demora, eu quero gravar esse vídeo bem rápido Galera, tá aqui o mapa desse possível evento, o link vai estar na descrição pra vocês Aqui tá os itens, né galera, que eu tinha mostrado pra vocês anteriormente, né Eu vou deixar o link pra vocês também, dos itens na descrição, pra vocês que quiserem testar os itens, tá bom? Como vocês podem ver, e também tem essa blusa aqui, né pessoal, que foi feita na mesma conta e também no mesmo dia Como vocês podem ver, ó, dia 23, os outros itens na mesma conta no dia 23, ó Como vocês podem ver, mesma conta dia 23, mesma conta dia 23, mesma conta dia 23 Se faz parte desse possível evento ou não, pessoal, eu não tenho certeza Eu só estou mencionando esta blusa aqui, porque é da mesma conta e também foi criado, tá galera? No mesmo dia que criaram os outros itens, né, que foram enviados aqui para o site, tá bom? Do Roblox, por isso que eu estou mencionando pra vocês Se faz parte do evento ou não, eu não sei, tá bom? Aqui tá o Twitter, pessoal aí, que divulgou a data, né galera, do evento, né pessoal? Aí desse possível evento, pelo menos, né galera, quando vai desbloquear o mapa, tá pessoal? Sendo o evento oficial do Roblox ou não, é um mapa e vai ser desbloqueado amanhã no dia 25 E aqui tá o horário, né galera, aí ó Que seria mais ou menos umas 20 horas, 20 e meia, por aí, né galera, aí Dependendo do seu horário, né, pode ser mais ou menos Pra mim seria mais ou menos umas 20 horas, aí, 20 e meia, por aí, tá bom? E esse Twitter, pessoal, outros Twitters também divulgaram, né pessoal, essa informação E vi um cularo, né pessoal, esse Twitter aqui Então eu creio que esse aqui seria, é, um dizer oficial, vamos dizer assim, tá bom? Então aqui, pessoal, tá, né galera, publicando e tal, a data no dia 25 amanhã, né? E também, galera, tem uma coisa aqui muito importante Uma pessoa, né galera, comentou aqui, ó, vou traduzir pra vocês, né? Uma pessoa comentou falando sobre os itens, né pessoal? Que seria esses itens aqui que eu mostrei pra vocês, né? Aí aqui uma pessoa comentou falando dos itens e tal E aí, né pessoal, essa conta que fez a publicação da data Respondeu o seguinte Olha só, pessoal Eles começarão a venda um após o outro Depois que o jogo for lançado Então não se preocupe Tá, então vocês entenderam, né pessoal? Então a conta aqui falou Que esses itens, então, seriam pagos, né pessoal? Tá até aqui falando, ó Ó, três vezes, galera, que tá falando isso, ó Eles começarão a venda Um Um após o outro Então dois, porque, né galera, aí Um após o outro Então ele tá falando que todos vão ser pagos Porque é um após o outro Então, do jeito que tá falando, seria pago esses itens aqui E aí, ó, depois que o jogo for lançado Então esses itens não estariam no mapa E sim na loja pra você comprar, tá bom? Mas tem essa camiseta, né pessoal, aí Escrita na tradução aqui, galera, ó Na descrição Traduzindo, fica Um colete, tá tal Bonito e simples para todos Simples para todos Será que esse simples para todos seria Sei lá Possivelmente Um milagre acontecer E esse seria um item gratuito? Pode ser Pode ser que não Galera, mas tudo que tá mostrando, galera É que não é um evento oficial É só um mapa normal, né galera Que vai ter aí alguns itens, tá? Pelo menos é o que está Aparecer Se realmente é um mapa normal E não um evento Ou É um evento Vamos ter que esperar amanhã Tá pessoal aí O mapa ser desbloqueado Para ter certeza se realmente Se trata de um evento Ou não Então se tiver item gratuito Pessoal, eu vou fazer um vídeo ensinando Como está ganhando Mas não espere Não galera Ser um evento não Porque tudo tá mostrando que não é Mas só se acontecer um milagre Pessoal aí E for um evento, tá bom? Mas de qualquer jeito Vamos ter que esperar amanhã Quando esse mapa desbloquear Para saber Tá bom? Essas são as informações Galera, eu vou ficando por aqui Nesse vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau